E aí galera, como vocês viram aí no título, agora eu vou começar a andar de cuidado de flat Por dois motivos, o primeiro é que a minha sapatilha tá toda destruída Dá pra ver aqui que eu coloquei até fitilho no negócio, embaixo o negócio já era Atrás o bagulho tá aberto Enfim, o bagulho tá tudo destruído E o segundo motivo é que eu quero começar a fazer manobra Então eu vou começar a andar em dirt, street, sei lá, o que eu ver eu vou tentar andar Então pra comprar o meu pedal de flat eu vou comprar aqui pelo celular Vou mostrar pra vocês um truque aí que é muito fácil pra vocês comprar Primeiro eu escolhi o pedal que foi esse aqui, ó Eu gostei desse aqui que é o da Mizir, sei lá como que fala É alguma coisa assim Então pra comprar por aqui vai demorar muito porque eu tenho que pedir e vai vir lá da China, sei lá de onde que vem Vai demorar um ano pra chegar, fora assim não for taxado Então o jeito mais fácil é só você pegar o seu celular Aí você pega e deita ele assim pra ficar no ângulo bom Aí você vem aqui, ó Já era, já tá aqui Bem mais rápido desse jeito, né Então agora só vamos colocar na bike E aí E aí E aí Fechou agora com o teste então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Fechou, agora que eu estou morto, subindo pra caramba, vamos descer essa escada aqui. Vem vários lances, aí lá embaixo já tem um patamar que é mais pequeno, dá logo pra pular e cair lá no reto. Só esperar as pessoas subirem agora ali. Fechou, bora pro drop. Vai, que? Nossa, velho, quase que eu caí pra ir no furô, velho. Ah, que bosta, mano. Pior que começou a embalar, eu comecei a sentir já que eu tava batendo o ar, só que não dava pra parar mais, eu tava drenado. O bagulho furou, mano, começou aí tudo de lado a roda. Isso é louco. Mais subida. Eu tava ali, ó. Fechou, já cheguei em casa, tirei a roda, mas nem precisava tirar porque era só... Pronto. Vamos andar. Deixa eu ver se tá fumando. Tá fumando. E agora, nós tá no Lajão. Hoje já é outro dia, hoje é o amanhã de ontem. Mas agora nós viemos aqui pra trilha, vamos testar mais uma vez em outro lugar. Tamo aqui com o Júlio. Opa! Opa! Tudo bem? Ele tem uma Vicky personalizada. Mostra aí como que é, mano. Personalizada, vai tirando o quadro, que bonitinho. Coisa de... Vamos andar agora na trilha. Ela tá meio abandonada, tá cheio de mato, sei lá como que vai tá o resto. Mas vamos fazer aí, sei lá, um rolê. Bora. Você vai puxar ou vai eu? Vamos aí. Beleza, já vem na bota. Vamos dar devagarzinho? Não, a próxima você já puxa então. Vai, vamos lá. Dá pra ver cheio de mato aqui, mano. Dá nem pra acelerar direito. Tem uma ronda. Ó. Tá difícil andar, velho. Espera aí. Difícil andar assim, mano. Aqui já vai tá cheio de mato também. Bora. Aqui na frente tem uma... Nossa, tá muito destruída a pista, mano. Minha joelheira caiu. Puxa o resto aí. Caiu a corrente? Não. Ah. Você puxa o resto. Sério, não? Eu vou cair, você vai gravar eu caindo. Melhor aí. Vai, vamos lá. Agora já pegou um trecho mais com os buracos. Tem uma curva. Só que não dá nem pra ver, né, mano. Ó, acertinho, amadeiro. Ó, o fogo vem do. Aqui já vem uma... Só que dá nem... A rampa tá muito pequenininha, mano. O bagulho antes era o triplo do tamanho disso aí. Nada, fi. Bora lá, Heitor? Chama. Chama. O bagulho antes era o que ele... Éh. 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 Nossa, fui errado pra caramba. Nossa senhora, de novo ele já caiu, que merda. Cansa desse aqui mano, tá mó calor. Julia Macello, tá louco. Vou tentar tirar um pé agora, cadê a rampa? A rampa é aqui ó, não dá nem pra ver, tá em perfeito estado, quem reclama é quem não anda. Agora filma aí, eu vou tentar tirar um pé. Ele deixa a bike na frente da rampa, quer que eu morra. Você já ouviu falar em DK, você já ouviu falar em DK? O que que é DK? DK? Drift King. Agora que eu já tirei uma manobra muito monstra que vocês viram. mostrei o que é Drift King, vamos pra outra cidade e andar numa pista de skate, então bora lá. A gente tava atrás daquilo ali e agora subindo tudo isso. eu ia passar por cima. buraco pra caramba. Eita, eu não sabia que essa vala tava tão grande assim não. Isso aqui tá difícil. Você ainda parou certinho aqui ó, aqui embaixo até mostra que não pode andar aqui ó. Não para fi, olha essa valeta aí. do lado você tá passando e ainda tem uma placa aí ó, porque que não é pra você fazer assim que você faz. Isso é imprudente. Apresentação, lógico. Fechou? E agora nós tá na pista de skate, vamos andar no street com o Machelo. Tá com a galerinha aqui ó, dá um salve. Ô cara, desviou? Fala aí seu canal mano. Vou colocar lá. Leonardo Ricardo. Como que é? Leonardo Ricardo. Leonardo Ricardo? Fechou, depois vou colocar lá. Filma lá pra mim agora. Fechou. Aulas com o Carlos Henrique Reis. Falei, aprendeu? Aprendeu? Vai lá você agora. Vai lá você agora. Você é louco. Nossa, será que dá uma foto de novo? Vai mais rápido. Tá louco? E aí mano ó. Ô louco. Da hora. Dá-lhe Machelo. Foi quase mano. É só ir mais rápido. Cadê aí o cara? Tá f***. Dá só divulgação aí mano. O que que eu falo? É isso. Mano. Aí galera, o Gabriel chegou aqui ele também, ele também tem um canal. Se inscreve aí. GMSDH. Como é? GMSDH. Fechou. Depois vai passar aqui ó. Canal de pobre. Aqui ó. Aqui ó. Aí deixa o like galeria. Não, não, não. Aqui, aqui ó. Aqui? Eu não vou colocar isso. Vai tá censurado. Vai tá censurado. Fechou. Fechou. Mano, tá ficando de noite então não sei se o vídeo vai acabar aqui ou não, mas firmeza. Tá louco? Tá louco? Cuidado que eu tô... Meu Deus. Tchau, tchau.